Olá meus amores e meus horrores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de... Meu Deus, essa franja fica entrando no meu olho Hoje a gente vai falar de dois finalizadores da Bad Red E eu quero explicar um pouquinho pra vocês o que são esses finalizadores Porque um deles principalmente, que é este cabissudo aqui Ele é um produto que eu recebi e eu não fazia a menor ideia Do praquê ele servia até eu ver um vídeo no Manual do Mundo Tiktok, aquela plataforma hostil Supostamente hostil E eu vi uma menina falando sobre esse produto Que ela usava pra tirar cheiro do cigarro do cabelo Depois de ir pra balada Então aí eu fui tentar entender o que era esse produto Pegar, ver a textura e tudo mais Entendi o que é o produto e hoje eu vou falar com vocês sobre ele Eu vou abrir aqui a página da Ela Usa A Ela Usa é um site que vende alguns produtos importados Então tem produtos coreanos, produtos Bad Red Que são uma marca londrina se eu não me engano Você ganha 10% de desconto Esse produto aqui, o site se chama Ela Usa De Ela Dela Ela Usa Usa de usar Ela Usa.com.br E daí esse produto se chama After Party Living de Brilho Qual que é a premissa do produto? Living de Brilho Bad Red After Party Smooth Esse é o de 100ml no caso É um creme finalizador e sem enxágue Que enxaga os cabelos mais... Que deixa os cabelos mais sedosos, macios e com a parede saudável Tá passada Formulação Foi pensada para condicionar os fios, controlar o frizz e remover odores O que faz muito sentido com o que aquela queen falou Que nem um hidratante vai deixar o seu cabelo com aspecto saudável E com uma agradável fragrância de salada de frutas E eles são ótimos com essa coisa de cheiro, né amores? Porque que cheiro tem salada de fruta, mano? E isso aqui não tem cheiro de salada de fruta, tá? Não na minha opinião Ele tem um cheiro aduscado É... frutado Mas não salada de fruta E ele... Basicamente, você tira essa tampa aqui, né? E ela tá toda mordida Que minha sobrinha de um ano e meio tá nascendo o dente Esses dias ela tava aqui em casa Ela pegou isso aqui pra brincar E ele é bom porque assim, a embalagem dele não é tão fácil de tirar Então ela não conseguia tirar E ela ficava mordendo isso aqui A embalagem é assim Ela tem um bocalzinho aqui que você aperta E daí você pega o produto Ele é meio denso Você espalha bem ele na mão Você espalhou ele bem Ele vai quase se transformar num... Não vira um gel, mas vira um siliconão assim E é um produto bem volátil Então, beleza Você fez isso aqui Você vai aplicar aí todo o seu cabelo Com cuidado pra você não pesar o fio E ele vai volatizar Ah, o que é volatizar? Volatizar é evaporar Lembra das aulas da escola que o cabelo... Que o cabelo não Que existiam produtos ativos voláteis E esses ativos voláteis eles evaporam Então, conforme você passa aqui Ele vai volatizando, ele vai evaporando Nisso de evaporar, ele tira o cheiro do que tiver no seu cabelo Então, ah, isso aqui... Claro, gente O produto não faz milagre Ele é ali uma tapeada pra você Depois de uma festa, de um evento Que você ficou com cheiro de alguma coisa no cabelo É... Claro que ele não foi desenvolvido pra você ir numa churrascada E tirar o cheiro de chumaça Mas ele dá uma ajudada sim a tirar o cheiro Porque ele é um produto muito volátil Então, você aplicou ele aqui no cabelo Você penteia Ó, o cabelo Ele não tá duro Ele não tá emplastado Ele dá uma pesada Você sente que existe um produto no cabelo Mas ele não fica aquele creme emplastado no cabelo E ele vai volatizando E ele vai ficando mais leve Conforme o tempo vai passando Porque vai evaporando esses ativos E sobrando no cabelo A proteção, o silicone ali no fio Que vai proteger o seu cabelo E você pode usar ele também como um protetor térmico Então, você pode aplicar no cabelo Antes de secar Antes de escovar e tudo mais Então, basicamente a função BNA Esse é um livinho Que ele protege de tudo Mas por ele ser volátil Assim, bem volátil Ele consegue tirar odores do cabelo Aí, o primeiro produto que eu queria falar Era exatamente dele E olha como o cabelo está aqui Bem tranquilinho Deu uma pesadinha aqui Mas ele vai evaporando E ele vai ficando mais leve Aí, fechado esse produto Eu quero falar de outro produto com vocês Que é esse daqui E o Anaglow Jelly Oil Ele está... Ah, eu não sei se eu falei do preço desse Esse aqui, hoje No momento em que eu estou gravando esse vídeo Ele está de R$199,99 R$199,99 no site E esse daqui De R$100,00 Ele também está de R$199,99 Por R$79,99 R$80,00 E esse daqui, gente Ele tem uma pegada um pouquinho diferente Vocês podem ver que Eles estão com umas bolinhas vermelhas Nas embalagens Porque eles estão sinalizados Que são produtos que eu levei Pra um lugar E ficou pro time de teste, pesquisa E depois eles me devolveram Por isso que está marcadinho Eles identificaram que era meu A gente estava esses dias Com uma empresa A gente... Eu estava esses dias com uma empresa Eles querem lançar uns finalizadores Diferentões E não sei o que E a gente estava falando sobre vários produtos Não apenas sobre esse Sobre vários, vários, vários Aí eles estão marcados por causa disso Porque eu levei Enfim Esse daqui A gente testou em vários tipos de cabelo E ele ficou muito legalzinho Eu vou ler pra vocês a descrição do produto E vou falar sobre as minhas impressões sobre ele Que é uma fórmula poderosa Pra dar vida e brilho Experimenta os resultados E a experiência de salão de beleza No conforto do seu lar Com este óleo em textura gelatinosa Ele é um óleo com textura de gelatina Você tem cabelos secos? O Wanna Gold Bad Red é o óleo É um óleo em textura de gelatina transformador Que proporciona um intenso tratamento De uma equitação, hidratação e nutrição aos cabelos E fios rebeldes, né? Ele deixa o cabelo sem frizz e hidratados Formado com glicerina Que ajuda a manter o cabelo umectado e brilhante Agentes desembaraçantes Que facilitam o desembaraço dos fios E reduzem o atrito entre as fibras Combate o frizz, mais uma vez Suaviza a codícula capilar Pra ajudar a reduzir o frizz, mais uma vez E fios rebeldes A textura em gel facilita a aplicação nos fios E tem uma fragrância de pera saborosa Ai, não tem não Tem uma fragrância mais... Mais perfumadinha, tá? Aí tá Quando você abre ele aqui, ó Você... É... Este aplicador aqui que é de uma bisnaga E ele é um gelzinho bem levinho Eu vou apertando aqui, ó Pra ver se vocês conseguem ver Parece, sei lá, uma vaselina Aí você pegou aqui no cabelo Beleza Aí agora você pega e elucifica ele aqui Você espalha ele bem E ele perde essa textura de gel E fica uma textura de um olhinho de cabelo mesmo E daí você vem e aplica diretamente no seu cabelo Mas ele fica muito macio, muito sedoso Na composição dele, ele até tem olhos Mas assim, dá pra perceber que a maioria da composição dele é feita de silicone Então você fica com aquela sensação realmente de um siliconinho no seu cabelo Que vai proteger ele da agressão externa E uma fragrância bem suave Segundo ele, de pera saborosa Pra mim é um perfume refrescante Frutado, mas não me lembrou a pera A pera não veio Mas ele é muito gostoso O meu conselho de aplicação desse daqui É aplicar sobre fios limpos e úmidos Espalhando pelas mechas E apertando de baixo pra cima Em seguida, segue com o difusor de secar naturalmente Então a indicação dele é justamente pra cabelos ondulados Agora, o que eu percebi é que eu ainda não estava de rosa no fundo Eu queria deixar meio combinando, né? Se bem que fica mais roxo que rosa Deixa eu ver se tem uma outra cor que fica mais rosa É, não tem, né? E esse é o mais rosa que ele fica O laranja é amarelo Então, é... Isso aqui é o mais rosa que essa luz fica E agora eu tenho duas torres de luz Eu vou usar essas luzes até saturar Até saturar Tô quase querendo comprar mais Fazer um monte assim E ia ficar bem bonito, né? Mas é quase 150 reais cada uma Aí o bolso também que lute Mas é isso, gente A indicação dele tá mais pra cabelos ondulados E este daqui Forma de uso dele tá aqui Aplique uma quantidade desejada na palma das mãos Espalhe no cabelo Evitando as raízes Finalize como desejar Também pode ser usado nos cabelos molhados Pra reduzir o tempo de secagem Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Eu acho que eu vou dar uma secadinha nele Só pra ver como ele fica Se ele vai pesar ou não E eu vou ir lá fazer isso agora E já volto aqui pra mostrar pra vocês Gente, eu dei só uma escovadinha de leve no cabelo E ele deu sim uma pesada Ai, meu Deus Mas tá um peso assim É que o cabelo tá podre Não, não tá podre Mas, bicho Se tu vai salvar ele de uma lavada Aí você usa Aí pra completar ainda Pra você salvar o seu cabelo de uma lavada Quer ver? Ó lá, o shampoozão seco Esprecarina É, gata Esse aqui é babado Aí você dá uma apertadona nele aqui, ó Apertada não Isso aqui é chacalhar Não apertar, né? Você vê aqui, ó Olha que coisa boa Aí você só espalha A raiz fica soltinha Gente, eu sou assim, ó Dá uma opinião do seguinte Ai, você vai ficar sem lavar o cabelo Um dia no máximo, tá? Tipo, usou um produto Você chegou na situação Que você tem que usar um produto Pra controlar de não lavar o cabelo Um dia Ai, o que você acha de um pôr seco? Eu acho que é uma excelente solução Pegou na tela aqui, velho Ficou branco, né? Mas é só chacalhar que ele já sai O que pegou na tela Daí na tela Se comporta diferente do cabelo, né? Mas, ó O cabelo aqui, ó Fica branco Daí você mexe, mexe, mexe Com as mãos chiquititas Penteia e ele vai se saindo dali É assim que funciona o shampoo seco Então o shampoo seco é aquela solução Pro dia que você realmente, assim, ó Não consegue lavar o seu cabelo Mas você não deixa o seu cabelo podre também No shampoo seco uma semana, tá, gente? Agora eu vou falar pra vocês aqui, ó Que na hora que desceu o shampoo seco aqui, ó Parece que ele pegou esse óleo da ponta E aí? Olha Passado É que o shampoo seco meio que ele pega a gordura E ele seca ela, né? É uma coisa assim que ele faz É um amido Olha como é que tá o lado do shampoo seco E o lado sem shampoo seco Não sei se só eu imprimo na câmera Que aqui tá mais leve Mas parece que esse lado de cá tá mais leve mesmo Deixa eu pentear Gente, ele realmente dá até uma tirada do peso do comprimento Você sente o produto ali no cabelo, né? Tipo, um talquinho Mas ele tirou aquele pesão do óleo desse lado de cá Então qualquer coisa você já faz o combo Você já usa o after party E o shampoo seco no comprimento Aí ela não vai danificar Danificar vai de você ficar esse tanto de tempo sem lavar a cabeça O cosmético só vai te ajudar a ficar com a aparência mais bonita Nossa, gente Eu amei o combo de after party Mais shampoo seco no comprimento Eu tô passada Eu tô passada, chocada Amei mil milhões E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Com descobertas cosméticas Com o seu cabeleireiro carro favorito De peruca E é isso Se você ainda não é inscrito Por gentileza, se inscreve, gente Tem mais gente assistindo do que se inscrevendo Comenta aí, deixa seu comentário de amor, de afeto, de carinho, de raiva também Eu vou olhar e vou te xingar mentalmente Mas tá tudo bem E é isso Um beijo e até o próximo